Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Skyblock E hoje pessoal, antes de começar propriamente o nosso vídeo Eu gostaria de mostrar, eu fiz algumas coisas offline aqui pessoal Só pra gente não perder muito tempinho aqui São algumas coisas bem chatinhas na verdade Que é ficar dançando aqui pras árvores crescerem Ficar expandindo um pouquinho a ilha Enfim, eu fiz algumas coisas off Eu vou mostrar pra vocês antes, beleza? Bom, antes eu tinha só quatro saplings plantadas Agora eu tenho mais duas aqui, tá pessoal? Eu decidi colocar mais duas Porque a gente vai precisar de bastante dirt na verdade Pra peneirar aqui, conseguir fazer cobblestone A partir da cobblestone obter os fragmentos de ferro Enfim, são necessários Outra coisa que eu comecei a fazer pessoal Eu fiz esse caminho pra cá Eu pretendo fazer a nossa mob spawner aqui Porque eu percebi o seguinte A gente fica perdendo bastante tempo fazendo a árvore crescer E coisas desse tipo Sendo que se a gente tiver o mob spawner E ele conseguir bone mil A gente consegue fazer isso muito mais rápido, tá? Enfim, vai acelerar bastante o nosso processo Bom, vamos começar o episódio então Vamos olhar o nosso Ativement Book Lembra que eu falei que Nisso todo episódio a gente vai marcar o que a gente fez, né? E eu acho que na verdade eu já tinha deixado marcado No final do episódio de ontem, né? Isso, então A gente vai... O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Eu pretendo obter algumas cobblestones Eu já fiz 15 dirt, se eu não me engano Então a gente vai peneirar elas Consumir algumas cobblestones E usar o martelo nela Pra conseguir gravel, tá? E aí o que a gente vai fazer? Passar a gravel no sieve E torcer pra que a gente consiga Broken iron ore, se eu não me engano Suficiente pra fazermos Três lingots de ferro O que a gente vai fazer com esses lingots de ferro? Criar um balde Pra que então a gente depois possa fazer Nosso gerador de água infinito E posteriormente fazer aqui Nosso cobblestone generator E vou construir a nossa mob spawner também Não sei se eu vou fazer ela inteira Nesse episódio, pessoal Talvez eu só comece Depois termine em off Mas só pra vocês terem uma ideia Como é que ela vai ficar Enfim, é isso Bora lá Deixa eu ver aqui no baú É, aqui eu fiz 15 dirt Bom, vamos catar essas pedras Porque a gente vai usar ela E as cobblestones Mas antes Vamos fazer o nosso hammer aqui Que se eu não me engano É assim Aqui E... Opa, não tem mais madeira Aqui, peraí Vamos processar essa madeira Aqui Beleza É aqui, aqui Aqui, aqui E... Aqui, e aqui É isso? Não, aqui então Isso aqui Maravilha Vamos fazer mais um já Porque as coisas de madeira Acabam não durando muito Essa ferramenta aqui É exclusiva desse mod X Na Helo Ela não é uma ferramenta nativa do Minecraft Beleza Bom, vamos peneirar a terra primeiro, pessoal Já peguei a terra já Vamos ver quantos pedregulhos a gente consegue Quantos cobblestones a gente vai poder fazer Bora lá Meio chatinho fazer isso, né Mas fazer o que? Acho que já Nós precisamos de cobblestone Em breve vamos ser um girador de cobblestone E não precisamos fazer mais nada de madeira Graças a Deus Vai ser muito melhor E a gente consegue algumas sementes aqui Peneirando a terra junto Daqui a pouco Sei lá, daqui a pouco não Daqui a algum tempo A gente vai Pra poder fazer a nossa plantaçãozinha E também, galera Em breve eu pretendo construir As outras mesas do Tinker Vou fazer uma parte separada aqui na ilha Colocar as outras As outras mesas Os patterns Tem o forno do Tinker Que eu preciso aprender como é que ele funciona Mas aí em breve eu vou Eu vou construir aqui E deixar pronto pro nosso uso Beleza? Pronto, maravilha 54 Agora a gente vai aqui na nossa crafting station Opa Não, não é isso Nossa crafting station Aqui E aqui Ah, dá pra fazer 13 cobblestones Beleza Vou colocar isso aqui E aqui Vamos deixar o martelo já aqui na mão É o que a gente faz, pessoal Eu vou colocar todas as cobblestones alinhadas Tá? Na verdade Vai facilitar um pouco a nossa vida Porque eu falei Nesse modpack, pessoal Tem um mod chamado Vem Miner Comentei com ele no primeiro episódio Mas caso alguém não tenha entendido ainda como é que ele funciona Se eu segurar o shift No caso Bom, no caso Eu programei pra ser o shift, né Se eu segurar o shift Enquanto a gente quebra alguma coisa com a ferramenta apropriada Ela vai quebrar todas que tiverem Atrás Ou Todas que tiverem próximas, na verdade Tá? Assim Então Eu vou aqui Seguro o shift E Porrada nelas Ó Quebrou tudo, pessoal Tá vendo? Ó 19 gravels Beleza? Aí o que a gente faz agora Agora a gente pega e penera as gravels Vão torcer pra que venha os broken iron ore Colocar pra cá Que aí dá pra gente Dá pra gente ver o que que veio aqui Beleza? Bora lá Um carvão Um carvão a gente já tem bastante Não veio nada É Tem a chance de não vir nada Ih, pessoal Não tá vindo nada Tem a chance de não vir nada Opa O que que veio? Silver ore Não Esse a gente não precisa por enquanto, pessoal A gente vai Beter aqui A gente vai Guardar ele aqui direitinho Ah, um flint Por enquanto também não vai ser necessário Ah, isso aqui A copper ore também Não é isso que a gente precisa, galera Hum É, tá Tá difícil, pessoal Não qualquer coisa, pessoal Eu vou fazer mais Mais cobblestones aqui em off E aí Só pra gente não ficar perdendo muito, muito tempo aqui Mas enfim O processo é esse Aqui é chatinho mesmo A gente tem que Peneirar aqui o suficiente Pra obtermos Os Ó Todos os ouros Menos O iron Ai, que beleza Enfim Vamos peneirar essa última Se não, qualquer coisa A gente A gente parte Ah, veio um, pessoal Mas aqui precisava de Doze É Ah, um diamante Porra, um diamante Até diamante vem E não vem o iron ore Que absurdo Aí, veio mais um É, galera Eu vou fazer mais depois Eu vou fazer a Nossa Nossa dancinha Em off Aqui pras árvores Crescerem mais Mas na verdade A gente conseguiu acabar Nosso Nosso Mob spawner Nosso problema Tá Acabou Tá Ah, outra coisa Eu esqueci de falar Eu consegui uma semente de acássia Peneirando a terra Eu plantei Aí nessa Essa árvore com a madeira vermelhinha Aqui É nada demais É só uma outra árvore mais bonitinha Beleza Bom, vamos guardar Tudo isso daqui Aqui, pessoal Porque realmente Isso aqui A gente não vai precisar De nada Disso aqui Sementes A gente também guarda E... É Isso aí Bom, agora vamos Vamos partir para o nosso Mob spawner Aqui E nesse der tempo Hoje eu faço Eu começo a fazer algumas coisas Do Tinkers Aqui no próximo episódio Eu vou dar uma lida Como é que Como é que as coisas funcionam E aí Ah, deixa eu guardar o livro lá Para caso a gente morrer A gente não perca E aí eu vou dar uma estudada Como é que a gente Como é que a gente trabalha Com as coisas do Tinkers Embora isso daqui Os crux eu não vou precisar agora Nem as Os sticks Nem os hammers Mas os machados É bom a gente levar Nossa, eu preciso fazer Inclusive mais um machado Porque esses daqui Não vão durar muita coisa E com certeza Opa E com certeza eu vou colocar Alguma coisa no lugar errado Então a gente coloca Um, dois Ah, um, dois Tá bom Aqui E aqui Aqui E aqui Pronto Beleza Agora a gente guarda Tudo isso aqui Põe essa madeira Ah, madeira é bom a gente levar Porque a gente vai precisar De bastante madeira E na verdade Eu acho que eu já vou levar Mais uma Mais uma crafting table Crafting station Crafting station menorzinho Eu vou deixar essa daqui lá Que eu acho que vai ser Vai ser útil pra gente A gente vai precisar De repente Construir alguma coisa Só pra não ter gente Ficar toda hora Voltando aqui Enfim A gente vai economizar Um pouquinho de tempo Beleza O que eu vou fazer Pessoal Eu vou colocar Essa madeira Aqui Aqui eu construí com slabs Eu vou colocar Essa madeira aqui E Opa Deixa eu vir pra cá O outro slab Eu vou colocar Na parte De baixo Da madeira A ideia é que a gente Faça ela Um degrau Abaixo Da nossa plataforma Inicial Eu vou expandir Ela Fazer as bordas Primeiro Acho que Fazer mais um Tá bom Aqui Ela nem precisa ser Muito grande Tá pessoal Até porque Se a área dela For menor A gente A gente Precisa se preocupar Em menos espaço Pra Entrar lá E matar os mobs Vou tentar Fazer ela um pouco Mais Comoda De a gente matar Vou tentar fazer Uma fresta Pelo lado de fora Que a gente consiga Matar os mobs Mas Não sei se vai ficar Muito eficiente Mob spawner Desse jeito É a primeira vez Que eu vou fazer Então Qualquer coisa A gente remodela Ela não tem Não tem muito estresse Beleza Bom Vamos colocar aqui Seguinte Eu puxei essa Essa ponte Aqui mais pra cá Pelo seguinte motivo Pessoal Se a gente construir A mob spawner Numa distância Que seja menor Que se não me engano 25 ou 24 blocos Os mobs não nascem Eles vão detectar A presença do player E na verdade Eles tem que detectar Em torno Desses 24 blocos Não dentro Desse alcance De 24 blocos Você que joga Minecraft Há mais algum tempo Aí deve ter percebido Que se você está Em algum lugar O mob nunca nasce Do teu lado Ele nasce perto De você Mas nunca Do seu lado Exatamente Enfim Eu fiz aqui Com 1, 2, 3 3 pra cá Então 3 pra cá Também 2, 3 E agora a gente Puxa e fecha Lá atrás Uma ideia Além de ter Essa fresta Eu quero ver Se faço uma portinha Ou qualquer coisa Do tipo Eu não sei se os mobs Conseguem quebrar a porta Mas eu acho que não Pra que a gente Posso entrar lá E catar o loot Ah, certinho Sem a gente ter que Ficar quebrando Toda hora O mob spawner Bom, deixa eu colocar Mais uma slab Pra cá Aqui Beleza E Eu acho Pessoal Que seria mais legal Seria legal A gente colocar Deixa eu ver Ah, vou puxar mais Um slab Aqui pra dentro Por mais que a gente Perca Se a gente Precisa quebrar A gente Perca As slabs Mas não tem problema Madeira É o que não falta A gente tem Muita madeira Não sei quantos Stacks de 64 A gente já Já fez Em off Pessoal Devo ter quebrado Sem brincadeira Umas As 20 árvores Pelo menos E na verdade Vocês viram Que não deu Nem pro cheiro Das nossas gravels A gente vai ter que fazer Bem mais que isso Mas tudo bem Depois a gente A gente se preocupa Com isso Beleza Agora O que eu quero fazer Eu quero deixar Uma fresta Aqui Pra que a gente Possa bater Nos mobs Então Se eu colocar isso Ela vai ficar Aqui Um andar mais alto Beleza E A ideia É Acho que fazer assim Colocar aqui E fazer nessa altura Aqui Será que aqui Aqui ainda vai ficar Vai ficar Acho que muito Muito baixo Deixa eu ver Aqui Se a gente fizer Aqui E aqui Vamos ver Será que dá certo? É Pode ser que dê Pessoal Não sei exatamente Aqui Deixa eu quebrar Essa outra slab Aqui Quebrou as duas Maravilha A gente coloca Aqui E aqui Deixa eu puxar aqui Primeiro Pra ver Como é que vai ficar Isso daqui E aí A gente Dá pra gente ter uma ideia Melhor Do que a gente pode fazer Aqui Bom Então tem Três Bom Vou puxar Vou puxar mais uma Pra cá Aqui Beleza Deixa eu ver Se o mob É a série Dentro É Eu acho que dá pra gente Acertar o mob Daqui de dentro Enfim Se tem qualquer coisa A gente Abre um buraco E sai quebrando a galera Não tem problema Aqui Vamos fazer Ah eu tenho que fazer o chão também Não O bicho não vai nascer Aqui beleza Deixa eu completar aqui o chão Aqui Bom Vamos fazer Já fechar aqui Aqui E aqui 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 Beleza Aqui E Bom Vamos fazer o chão Acho que vai dar certo Pessoal É que o mob Independente Acho que vai acertar a gente Mas Se não Qualquer coisa A gente muda A gente faz Tira esse daqui E põe esse aqui em cima Acho que vai ficar melhor Mas Vamos fazer um teste Vamos ver se vai dar certo Antes de mais nada Pois que é coisa A gente A gente muda Isso é É bem de boa fazer Aqui E aqui Beleza Bom Essa madeira aqui A gente pode tirar ela daqui Isso foi só Algo provisório Ah Seria bom Colocar mais umas Mais umas fences Aqui Pra mim Não corre o risco De cair nessa parte Depois eu vou fechar Aqui a A ilhazinha Da nossa Mob trap Mob spawner Que você preferir chamar Que aí fica melhor Pensei colocar uma porta Aqui pessoal Ou um cercadinho Que seja Pra que a gente possa Entrar Aqui na Na nossa Na nossa Mob trap Vamos fazer uma porta E aí eu vou estudar Qual que é a posição melhor Aqui pra colocar ela Bom As árvores já estão nascendo Aqui mais Caramba Nasceu na minha frente E daqui a pouco A gente corta ela Só pra gente Só pra gente Replantar E enfim Poder fazer mais dirt Que o trabalho em off Vai ser Vai ser tenso Aqui Bom A ideia é você colocar Ah Eu tenho que tirar esse slab daqui Então a ideia é que ele fique Um andar a mais Não tem problema Remover esse slab daqui E coloca a porta Ah Não dá Tem outro slab ainda aqui Aqui Vamos quebrar esse também Beleza E a gente coloca A nossa porta Ah Não dá colocar a porta Em cima de slab pessoal Tô viajando Bom Vamos fazer assim Então a gente coloca Eu acho que é isso na verdade A gente tira isso aqui E coloca uma ladeira normal Aí ela fica mais alta Mas tudo bem Aqui Pronto Beleza Ficou meio tosco Mas tá bom Funciona Ah Aí a gente faz o que Coloca Mais Bom Deixa eu fazer assim Deixa eu puxar isso aqui pra cá Que eu tô com uma sensação Muito grande Que a gente vai acabar caindo aqui Então Vamos Vamos nos prevenir Aqui E É Vamos puxar mais uma pra cá também Eu tenho mais slab aqui Tem mais alguma Vamos colocar primeiro Nosso crafting station aqui Que aí ele já vai A gente já vai poder usar ele Eu vou fechar de grade aqui Mas aqui não E ele ficou voando Mas tudo bem Aqui Vamos fazer mais slab A gente vai precisar de bastante Deixa ele aí por enquanto Bom Vamos expandir mais um Mais uma lateralzinha aqui E vamos ver Eu lembro que nesse mod pessoal Os mobs Além de ter Os drops normais Eles podem dropar Como se fossem uns presentinhos Como se fossem uns Lutos diferenciados Né Inclusive a gente pode obter Coisas bem Bem interessantes Pode obter Parte de armadura Minérios Coisas assim Bem aleatórias Tipo de computador Tá Então assim Pode acelerar bastante Depois a gente pega uma arma boa Uma parte da armadura Já dá uma Uma boa melhorada Já dá uma boa acelerada Aqui no nosso No nosso projeto Só que vocês vão ver O quanto que essa mob trap Vai acelerar o nosso processo Pessoal Vocês não tem ideia Do que Vai ser útil Essa mob trap Por isso que eu acho Que vale a pena Perder um episódio Praticamente fazendo ela Mas ela vai ser um passo Bem grande Pra que a gente consiga Nossos outros recursos Tá Isso aí é Ela vai ser bem Bem importante Acho que ela E o combustion generator Vão ser os passos Assim Enormes Tá Pra Pra nossa Pra nossa série Inclusive Porque depois a gente vai poder Começar a automatizar Alguma coisa Enfim Já vai A gente já vai Melhorar aqui um pouco Algumas coisas Da nossa série Mas né Todo mundo começa Do Do mais simples É o que a gente tá fazendo aqui Aqui Vamos completar isso aqui Tem que lembrar pessoal De De iluminar aqui A parte de fora Na verdade E a parte de cima Da mob trap Pra que não nasça a mob Em cima dela né Porque a gente não quer Mob trap Mob fora dela né Não será uma mob trap Bem feia E não é essa ideia Aqui 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 Ah fiz Fence Quase que certinho Ah maravilha Agora a gente pode andar E não cai Vocês que estão vendo Que a gente já já Ia tomar o capote Aqui Beleza Bom Vamos completar aqui De wood slab Aqui ó Aqui E aqui Beleza É bom Eu preciso tirar esse Esse wood slab daqui Creio eu Ah não Ele tá fora do lado da porta É Mas tá muito baixo Eu acho isso aqui Hum Bom Bom A ideia É que tenha Pelo menos Tenha três blocos de altura Tá pessoal Porque assim pode spawnar Enderman também Bom Aqui tem meio Aqui tem meio Entre esses dois Tem um Então com certeza Eu vou ter que fazer isso mais alto Senão Não 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 vai nascer Pelo menos essa parte de dentro Aqui A borda não tem problema Porque a borda é só pra gente bater os bichos Então Tanto faz Bom Bora lá Aqui Maravilha Enquanto eu tenho que dar uns cortezinhos Pessoal Eu tô com uma tosse meio chata Então Vocês não sejam de ficar Vou compartilhar minha tosse com vocês Eu Vou dar uma cortadinha aqui Beleza Bom Ah Vamos pegar mais madeira lá O que a gente faz A gente coloca Agora mais um andar Na cobertura E já podemos fechar ela Acho que já vai ser Já vai ser suficiente Aí galera A gente tem 64 stacks de madeira bruta Mais 31 aqui Então tem madeira pra caramba Vamos transformar já Tudo isso daqui Opa Tudo isso aqui em Madeira convencional E deixa eu pegar As maçãzinhas Porque tá me dando fome aqui Beleza Tá bom Tá bom isso aqui Bom Bora lá Aqui Bom Eu vou colocar já umas Por enquanto Só umas tochas Aqui na Pode ser aqui em cima mesmo Vou garantir que não nasça Não sei se vai nascer alguma coisa aqui Mas enfim Melhor que não Não nasça Por enquanto Tá aqui Beleza Vamos colocar aqui Então as madeiras E deixa eu ver Vou colocar aqui Daqui a pouco Eu arrumo isso Deixa aqui Bom Aqui a gente vai ter Combinado de wood slab Senão ela vai ficar Voando Vamos colocar outro wood slab Aqui Aqui E cadê o outro Aqui tem mais wood slab Oi? Foi pra lá Não sei por que Acho que apertei alguma tecla Sem querer Aqui Pronto Aqui Agora a gente já pode colocar Nossos blocos normais Aqui Aqui Beleza Aqui a gente fecha a noção Eu não sei se a porta Vai deixar Vai deixar claro Aqui Nossa mob spawn Se for no caso Depois a gente arranca ela Tudo que é só A gente fazer um teste Tá pessoal Realmente eu não Pode ser que ela Acabe atrapalhando um pouco Bom Vamos colocar aqui Segurar o shift E Vamos fechar ela Acho que tá com Três blocos de altura Então pode nascer Enderman Depois é só tirar o teto E Fazer mais um andar Aqui pra ela Aqui Beleza Pronto Vamos lembrar de colocar Tocha aqui em cima Que foi o que eu falei Né pessoal A gente não quer que nasça Mobs Fora da mob spawner Afinal Mob spawner Vai nascer dentro dela Deixa essa outra madeira Aqui Beleza Vamos ver aqui É aqui no meio Pode nascer ainda Mas então a gente coloca Uma tocha aqui E beleza Não nasce mais Como é que ficou aqui dentro Ah Enfim Tá claro pra dedéu aqui Porque eu preciso Tirar essas tochas E talvez eu preciso Deixar mais escuro Lá dentro Eu acho que eu vou ter que fazer Ela Mais escura Pessoal Ficou muito clara Ainda lá dentro Como é que a gente faz Se colocar mais um slab Aqui Essa tocha Não tá ajudando Também E vamos ver Ah agora Tá fundo escuro É mas a porta ainda Eu acho que ela tá A porta tá deixando ela Bem Bem clara Né pessoal Eu acho que isso aqui Não é suficiente Pra fazer mob Nascer Deixa eu fechar aqui Mais um pouco É Eu acho que o mob Não vai nascer aqui Pessoal Mas Vamos pra lá um pouco Vamos O couro cortar aqui As árvores Vamos ver Se não qualquer coisa Depois a gente A gente muda aqui A nossa A nossa mob spawner Tem problema Pegar alguns crux E alguns machados E bora Arrancar As folhas Que Agora é bom Na verdade Agora é bem importante Quebrar aqui as árvores Porque a gente precisa de maçã Por enquanto É a nossa única fonte de comida Será que no baú Acho que tem umas 20 e tantas ainda Então a gente não está tão preocupado ainda Com comida Por enquanto Vamos quebrar essa madeira aqui A gente está mais preocupado em obter o ferro Né pessoal Do que qualquer outra coisa Até porque A gente vai precisar Fazer bastante argila Pessoal Na verdade Fazer bastante gravel Justamente pra pegar argila Tá Porque o próximo passo Aqui pra nós A ponto de a gente conseguir Nossa lábio É fazer um crucible Mas o crucible Quer ver Deixa eu digitar aqui Crucible Crucible Aqui ele tem o Unfired Crucible Que é isso que a gente vai fazer Esse aqui Ele precisa de porcelain clay Tá Essa porcelain clay Como é que ela é feita Tem mais de uma maneira Não Na verdade Ela é feita a base de clay E de bone meal Bom Bone meal a gente vai obter Na nossa mob trap Tá E o clay pessoal A gente precisa colocar Tem alguns meios aqui Se eu não me engano É Cadê Não Bom Eu não lembro Mas a gente coloca Se eu não me engano Argila Dust Ah Não Como é que é Não Acho que é só areia Dentro desse barril de água E aí ela vira um bloco de clay A gente quebra E obtém quatro dessas Dessas clay Se eu não me engano É isso pessoal Então Vai ser bem importante A gente Conseguir esses itens Bom Vamos replantar aqui As árvores Aqui Gostei dessa Acácia Que é bonitinha Plantar um pouco dela Deixa eu pegar aqui Os saplings Colocar aqui Aqui Vamos quebrar Essa outra Essa cássia aqui Só que ela é bom Uma corzinha diferente Aqui um pouco Pra nossa Pra nossa ilha Vamos deixar Eu insisto em falar Que é fermentar Decompor Decompor Vamos decompor Tudo isso aqui Guarda A nossa madeira Guarda o nosso verme Enfim Vamos dar uma olhada lá Pessoal Mas eu acho Que ela ficou muito Tá muito claro Vai nascer mob Aqui não É De fato Não nasceu Bom Eu vou arrumar Isso aqui depois Só pra gente ter Uma ideia Como é que Como é que Vai ser a nossa A ideia Da nossa mob trap Deixa eu arrumar Aqui mais algumas Coisas Então pessoal Como eu tava falando Eu queria fazer Já algumas coisas Do tinkers Acho que Como a nossa mob trap Foi A primeira vista Foi fail Eu vou ter que arrumar Ela Dá pra gente fazer Algumas coisas Do tinkers Eu vou construir Um cantinho Aqui do lado E colocar As mesas Do tinkers Tá Inclusive Essa mesa Eu já vou Essa madeira Vermelha Que a gente acabou De obter Vamos ver Se ela é bonita Eu sou meio Sou meio fresco Eu gosto De decorar Deixar bonitinhas As coisas Tá bonitinha Maravilha Então a gente Coloca aqui E aqui Ela vai ser Mais uma cabaninha Mesmo Até porque São 4 ou 5 mesas Do tinkers E não vai ter Muitas necessidades De a gente fazer Muito mais que isso Inclusive Aqui acho que Não vai dar nem Pra fechar 1, 2, 3, 4 Putz Vai dar certinho Pessoal A gente coloca Essa daqui Aqui E a gente Faz assim Opa Vai dar pra não cair Não cair Já era Aqui 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 Isso Pronto Agora a gente Já Já fechou Aqui Vamos quebrar Essa madeira Aqui Pra deixar bonito Colocar As tochinhas Aqui Uma aqui E uma aqui Já é suficiente Pra não nascer mob Beleza Isso aí Opa Vai ser mais uma árvore Aqui Show Vamos quebrar Ela aqui Com o cru Pronto Aí mais 8 septons Maravilha Pessoal Agora a gente Já pega Essa dirty Deixa aqui fermentando Vamos peneirar Essa dirty Vamos ver se a gente Dar sorte De conseguir fazer Mais uma cobostone Ah maravilha Conseguimos Então vamos Tem mais algum fragmento Aqui Mais dois Vamos guardar um aqui A gente coloca A nossa Aqui Pega uma cobostone Cadê nosso Martelão Aqui Coloca isso aqui Aqui Vamos quebrar ele Pronto Virou uma greve Vamos peneirar Pessoal Vamos torcer Pra que venha aí Um ferrinho Pra gente precisar De 12 Se eu não me engano A gente conseguiu Um por enquanto Não veio nada Não estamos dando sorte Com Em peneirar Gravel Mas tudo bem Daqui a pouco A gente consegue Opa Cá lá embaixo Não fica Aqui Beleza Vamos deixar a mesa Aqui E aqui Vamos olhar No livro do Tinkers Pessoal Aqui tem algumas Coisas Como é que a gente Aqui Tinkers Que é legal A gente fazer Vamos ver Aqui É Tem essa Stensil Table Que precisa Na verdade De um Blank Pattern Vamos fazer Um Blank Pattern Alguns Na verdade Acho que Isso aqui A gente vai precisar Pra algumas Coisas Já está Tudo aqui Comigo Tá A gente coloca Como é que era Mesmo Já esqueci Aqui 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 Beleza Blank Ah Liberamos Um ativo Agora Agora A gente coloca Uma dessa Aqui E uma Dessa Aqui Ah Beleza Agora virou Uma stencil Table Ah Liberou Mais um livro Galera Maravilha Nossa Que foda Show de bola Agora a gente Coloca aqui Ah Maravilha Aqui Agora a gente Pode Carftar Alguns itens Se eu não me Engano Hum Tá vendo A gente vai aprendendo Pessoal Aqui Aos pouquinhos A gente vai descobrindo As coisas Bom Agora tem essa Part Crafter Que precisa de uma madeira bruta E um blank pattern Então bora lá Aqui Aqui E essa em cima Né Isso Maravilha Agora a gente coloca ela Aqui E que mais Que a gente pode fazer Aqui no volume 1 Vamos ver Extensitable Part Crafter E um pattern chest Tem mais alguma coisa Ah Isso aqui já precisa Desse bloco A gente não consegue agora E tem a tool station Então vamos fazer O pattern chest E uma tool station Então Cadê A gente tem aqui Tem mais Não Beleza Vou fazer aqui Ah Tá aqui Eu tô procurando Não Doido Aqui Tá aqui Eu esqueço Que é mesmo Do tinkers Os itens Ficam aqui 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 Beleza E agora A gente faz um baú Maravilha Coloca aqui E põe um pattern Aqui em cima E agora Um pattern chest Eu realmente Ainda não sei Pra que que serve Esse pattern chest Mas a gente vai descobrir Pessoal Coloca uma tool station Aqui E o pattern chest Daqui É Aparentemente É só um baú Normal Mas Olha que ferramenta Foda Que dá pra gente Fazer Pessoal Caraca Nossa Vou ter que aprender Place a pattern And a material On the left To get started Uau A gente tem uns patterns Aqui Como é que será Que a gente Craftou isso aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Tinkers Aqui A gente tem os Flatching pattern É Eu não sei como é Craftar Mas a gente vai aprender Ou isso aqui Já tá aqui É Não sei Eu vou ter que aprender Isso pessoal Eu não manjo Do Tinkers Por enquanto Vamos dar uma última Olhada aqui No nosso Nossa É Mas ela ficou Nossa Tá muito clara Enfim Eu vou desmontar Essa daqui Pessoal Vou fazer uma certinha Falei Mob trap O único que eu já tinha feito Era aquelas Com água Jogava o mob O mob morria Pela queda Essa aqui Que é pela escuridão Eu nunca fiz Mas eu vou Vou melhorar ela aqui E vou Fazer bastante Dirt Pessoal Pra no próximo episódio Ver se a gente consegue Consegue o nosso ferro Pra que a gente possa fazer Ter o primeiro passo Aqui do nosso Cobblestone Generator O Ativan Na verdade Hoje Acho que a gente Não conseguiu melhorar Muito Ah Usamos o Hammer Pra ir no Gravel Peneiramos o Gravel Sando Jess Na Seave Bom Peneirar é a mesma coisa Então Não tem problema A gente vai precisar De Bone E Flint Pra fazer As ferramentas Do Tinkers Então Na verdade Foi bem útil A gente Construir Aqui as As coisas Do Tinkers Porque Pelo visto Elas vão ser Bem úteis Pessoal A gente vai As ferramentas Do Tinkers Elas são Elas são bem melhores Então elas tem Uma resistência maior Elas são São mais fortes Enfim pessoal Esse foi o episódio De hoje De Skyblock Eu esqueci de me chamar Sky Factory 2 Se vocês gostaram Não esqueça De deixar seu like Se tiverem alguma sugestão Alguma coisa Deixem um comentário E a gente se vê No episódio de amanhã Pessoal Um abraço Fui Tchau 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 Tchau